Seu doutor Me dê licença Pra minha história contar Hoje tô Mas terra estranha E é bem triste O meu penar Mas já fui Muito feliz Vivendo No meu lugar Lá eu tinha O meu gadinho Não é bom nem Se alembrar Quando era de Tardezinha Eu começava A boiar E E E Vá que estrela Foi fubá Eu sou filho do Nordeste Não nego meu natural Mais uma Mais uma Mais uma Seca Né Donha Intangeu De lá Pra cá Lá eu tinha O meu gadinho Não é bom Nem se alembrar Minha Foi fubá Foi fubá Aquela seca Medonha Fez tudo se atrapalhar Não nasceu Não nasceu capim no campo Para o gado sustentar O sertão se esturricou Fez o rico E secar Morreu Morreu Minha vaca Estrela Se acabou Meu Foi fubá Perdi tudo Quanto tinha Nunca mais Pude Me apoiar I I I I I I I I Vá Estrela Oh Oh Foi fubá Hoje Nas terras Do sul Longe Do torrão Natal Quando eu vejo Em minha frente Uma boiada Passar As águas Corri no zóio Começo logo A chorar Lembro Minha vaca Estrela E o meu Belo Boi Fubá Com saudade Do nordeste Eu começo A boiar I I I I I I I I Vá Estrela Oh Boi Fubá I I I I Vá Estrela Oh Boi Fubá Oh Não I I I I Vá Estrela Oh Boi Fubá I I Vá Estrela Oh Boi Fubá I Vá I I I I I Amém.